Fala rapaziada beleza, Wolf aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje eu tô aqui pra jogar um quiz up com o nome do Rezende, velho Sim, eu quero ver se eu conheço o meu melhor amigo, velho Vamos ver se eu conheço, velho, já tô aqui na terceira rodada O que significa a ideia, a aliança do Rezende, a aliança do Ronaldo Então, velho, vai deixando aí nos comentários o que você acha, vai deixando, vai, vamos lá, vamos, vamos que vamos Qual foi o nome do seu canal, Gamer Mestre? Gamer Mestre? Mano, meu melhor amigo, cara, você não pode comigo não, cara Comigo você não pode, não queria falar pra você não Londrina, 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 Londrina Tô suando, galera, hoje tô com calor pra caramba, velho Então, já deixa o like, eu já quero jogar mais posição, velho Então, velho, já deixa o like, eu tô suando, mano Agora são 6h30 da manhã, eu tô gravando O que é a aliança do Rezende? Namorada Beleza, eu tô um ponto só na frente dele Ganhei Ganhei, vamos lá, então, velho Vamos lá, vamos lá, vamos ver se ele aceita a revanche Será que ele aceita? Hum, é um bot, porque não tem Não tem ninguém jogando, tá ligado? Não tem ninguém jogando nessas horas, velho Beleza Tem um jogador encontrado Vamos jogar com coisa, então, velho Eu amo jogar com o bot mesmo, velho Galera, deixa aí nos comentários se você quer mais vídeos assim, beleza Que, mano, agora são 6h30 da manhã Eu tô gravando, eu tô suando Que o meu quarto não tem ar-condicionado Olha isso, olha isso, suando Vamos lá Qual o nome da mãe do Rezende? Joelma 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 Joelma, beleza Trata 2 Vamos lá Qual música ele mais gosta do Just Migger? Sorry 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 Trata 3 Confirando o seu primeiro canal Nossa, já foi isso, mano Meia mestre Ô, louco, pô Lógico que eu sei isso daí do meu melhor amigo Lógico que eu sei Trata 4 Vamos ver Qual o nome verdadeiro do editor dele? Adão Nossa, quase coloquei ovo ácido Eu quase coloquei ovo ácido Trata 5 Qual o nome desse amigo do Rezende? Ih, seu acaso Quase coloquei que era eu, velho Quase coloquei que era eu, juro Adão Seis Qual o nome do pai do Rezende? Tio Marcos Tio Marcos Tio Marcos Um grande homem Pontos duplos Vamos ver O que nos deixa mais feliz? Vídeo novo Vídeo novo Vídeo novo Tô ligado que vocês gostam de vídeo novo Beleza Eu ganhei Eu ganhei Nossa, eu sou muito bom Eu sei tudo do Rezende Meu Deus do céu, velho Beleza Vou colocar aqui um outro, galera Vamos ver se eu me conheço agora, galera Vamos lá Vamos lá Rodada 1 Vamos lá Qual o nome do canal do Wolf? Wolf Wolf Vamos lá Vamos ver Vamos ver Rodada 2 Wolf É que animal? Lobo Um lobo, né? Óbvio 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 Que eu sou um lobão, né? Um lobão gostoso Lobão saliente Que moleque pra frente Que moleque pra frente O Wolf tem um livro? Ainda não Ainda não Ainda não tenho, cara Desculpa Roda 4 Vamos ver Qual nova O que o Wolf tá participando? Ai Exploratores, eu acho Vídeo colocar Minecraft Factions Porque eu também tô participando Da Factions, né? Mas beleza Como é que eu faço? Fala Rapaziada Fala Rapaziada Beleza Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos ver Rodada 6 Qual o Pokémon mais forte do Wolf? Blazican 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 Amo esse Blazican Beleza Vamos ver Rodada bônus Beleza Pontos duplos Qual série tem 31? Desculpa 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 Se eu não sei nada de mim Desculpa Desculpa Se eu não me conheço Certo Mas mano Família Doutubers Tem mais que 31 episódios Se eu não me engano, cara Família Doutubers Tem muitos episódios, cara Se eu não me engano Eu não tenho Se eu não me engano Eu tô suando aqui Gravando esse vídeo Beleza Beleza Vamos lá Rodada 1 Vamos lá Como é mais fácil Daí já foi Blazican Blazican Vou próximo O próximo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ah, mas já foi Se eu sair Falei de Doutubers Ô louco Já foi Muito bem Triste 4, 2, 3 Vamos lá O nome do canal Na verdade O nome do canal Não é Wolf É Gamers Unbelievo O nome do canal Na verdade É Gamers Unbelievo Mas beleza Wolf Já foi essa pergunta Foi Eu vou estar Explorando Exploradores Bom galera Agora eu vou ver se eu conheço O Luis Vamos lá Vamos ver se eu conheço O Luis certinho Vamos ver Vamos ver O cara é focado em Minecraft Minecraft Beleza Minecraft Acertei Minecraft Acertei Rodada 2 Vamos ver Vamos ver O Luis Pou o tempo Na casa De alguns Youtubers Quem era Neganinha Ai Ai Eu tinha que pegar Tassifer Quem é Tassifer Caraca Beleza Ganhei Rodada 3 Vamos ver O Luis O que o Luis Uza Cueca Nossa Mano Eu conheço muito Meus amigos Para Mano Eu sou um amigo Muito bom Cara Meu Deus do céu Rodada 4 Vamos lá Qual é a maior Fobia do Luis Escuro Escuro Nossa Escuro Eu sei Eu sei Nossa Meu Mas a gente Já ficou No escurinho Onde o Luis Mora Blumenau Blumenau Beleza 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 Rodada 6 E 7 Vamos lá Qual o nome Inteiro do Luis Luis Felipe Peixe Luis Felipe Peixe Alcântara Floden Luiz Com Alcântara Porque ele odeio Tá bom Ponto duplo Vamos lá Quanto seguidores Do Luis Eu ia pegar esse Eu ia pôr de cima Mas eu ganhei Eu ganhei Galera Eu vou fazer o seguinte Amanhã Eu vou gravar Outro vídeo De quiz up Então façam Alguns quiz E me mandem Lá no twitter Que eu vou gravar Vários quiz com vocês Se quiserem participar Do vídeo Então você viu Que eu conheço Muito do Luis E do Rezende Eu sou um moleque Foda Bom Aqui embaixo Tem o meu twitter O meu instagram E meu snapchat Galera Me segue lá Que é muito importante Também Então me segue lá Que é nóis E é isso aí Então deixa aqui O like Por favor Aqui embaixo Que é muito importante E é isso aí Galera Beijão Viu